6 criptomoedas que podem alcançar a projeção de até 50% de valorização esse ano. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Essas 6 criptomoedas e mais uma bônus que será citada, todas são listadas na Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o nosso link para se cadastrar, que é o primeiro que estará na descrição, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, então bora lá. Bom pessoal, essa análise aqui foi apresentada pelo Austin Arnold, que é do Altcoin Daily, e ele já acertou pra caramba nesse ano que passou, tanto no preço do Bitcoin, quanto em várias altcoins, ele realmente teve uma taxa de acerto muito boa, e agora ele indicou 6 criptos que vão se destacar esse ano por conta de seus fundamentos. A primeira delas é a Solana, e além dela ser justamente a cripto que tem uma das maiores taxas de TPS do mercado, lembrando que transações por segundo é algo diferente de velocidade de transação, muita gente acaba trocando o gato por lebre, por conta desse entendimento aí. Então existem criptos bem mais rápidas que a Solana, mas um ponto que realmente está fazendo esse ativo se destacar, de acordo com a visão do Arnold, é o foco do sucesso da carteira Phantom, que agora possui mais de 10 milhões de usuários. Logo depois temos a Polkadot, que lançou aí os blocos interoperáveis em 2022. Depois em terceiro lugar, uma escolha extremamente bem acertada, que é a Ada Cardano, isso porque ela tem grandes desenvolvimentos apontados aí pra esse ano, e justamente a Cardano está em primeiro lugar na lista aí de desenvolvimentos. Depois temos a Polygonmatic, isso porque ele acredita que esse ano, ações de segunda camada serão justamente o destaque, assim como no passado foram as DeFi, NFT e tudo mais, essa história de segunda camada vai pegar, menos ele acredita. Depois nós temos a Shilink, cuja sigla é Link, e ele acredita nessa métrica de crescimento desse ativo, por conta do lançamento do protocolo de interoperabilidade de cadeia cruzada. Isso somado ao fato do lançamento do sistema de staking. Depois nós temos a AVE, e o que ele disse a respeito dessa moeda é, ao todo, com um conjunto de metas para o primeiro trimestre do próximo ano, a AVE parece estar ganhando impulso, especialmente no que se diz respeito a desenvolvimentos centrados no ecossistema. Portanto, a AVE com certeza faz parte da nossa lista hoje. E por fim, não é uma indicação, mas eu acredito muito que a AVAX, a Avalanche, tem um potencial muito forte, estou começando a falar bastante dela aqui, por conta disso justamente, estou começando a fazer um hold um pouco mais intenso, direcionar um pouco mais de recursos para ela, não sei se o aumento vai ser de 50%, diversos games que estão sendo desenvolvidos estão escolhendo a rede da Avalanche para poder trabalhar. Eles lançaram uma plataforma de launchpad, ou seja, eles têm o seu próprio lançamento de moedas, inclusive com moedas disponíveis gratuitamente para quem utiliza o sistema de stake de uma submoeda, uma moeda chamada Shava. Então tem AVAX, daí você coloca o X no começo, é um outro token que a Avalanche criou, justamente para que as pessoas possam participar do lançamento. Então assim, é uma moeda que tem uma submoeda e uma plataforma de lançamento, sem contar os benefícios referentes à própria rede de utilização, desenvolvimento e tudo mais. Então eu penso que a Avalanche tem um potencial muito forte também. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.